Senhoras, senhores, eu quero fazer um registro do que está acontecendo na comunidade de Maracajás, na cidade do Rio de Janeiro. Vários moradores que vivem lá há muitos anos foram obrigados a se retirar das suas casas de maneira forçada por uma ação da aeronáutica. Mas esses mesmos moradores ganharam uma decisão na justiça para o retorno aos seus imóveis e ali permanecer porque o fazem de forma legítima. Só que essa decisão judicial não vem sendo cumprida pela aeronáutica na cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o nosso apelo, a nossa exigência de que se cumpra a decisão judicial e que os moradores de Maracajás sejam respeitados.